Renato Rios Neto, hora do jornalismo policial raiz, 110% de disposição, show Nutella, sai pra lá, aqui não, é hora do que, do que, da casa cair, sossega o seu dedinho nervoso, sossega o seu dedinho nervoso e guarda esse controle remoto, pelo amor de Deus, porque o alterosa alerta está aqui esperando, cestou, hein? Hora de começar a tirar o pezinho do acelerador, mas agora, um dia da caça, o outro é do caçador, dois homens entraram em uma pizzaria no bairro Bernardo Mordeiro, em cotagem, estavam armados, chegaram lá, anunciaram o assalto, perdeu, é um assalto, pediram que a vítima, o dono da pizzaria, subisse a camisa, no que ele subiu a camisa, já sacou uma PT 380 e foi pipoco pra todo lado. O salto, um assaltante morto, o outro baleado e preso, a casa caiu, ninguém me encontrou não, eu fui lá conferir. O alterosa alerta, como sempre, em cima do fato, um assalto terminou muito mal para os assaltantes, aqui em cotagem, no bairro Bernardo Mordeiro. Dois homens entraram naquela pizzaria, anunciaram o assalto, só que eles não contavam que a vítima estava armada, tinha posse de arma, a vítima reagiu, baleou os dois assaltantes, um morreu dentro da pizzaria, o outro saiu ferido e foi preso por militares do 18º Batalhão. Ao meu lado, a tenente Camila, do 18º Batalhão. Tenente, como é que foi esta ocorrência? Renato, aqui é uma pizzaria, dois agentes adentraram o estabelecimento, anunciando o assalto e a vítima, que estava de posse de arma de fogo, reagiu ao assalto. Dessa reação, para preservar a vida própria, a vida de terceiros, a vida de outras pessoas que estavam também no interior do estabelecimento, um dos indivíduos foi baleado e veio a óbito ainda no interior da pizzaria. O segundo indivíduo foi baleado e conseguiu evadir, porém foi capturado por guarnições do 18º e do 2º BPE. Agora, tenente, desta vez deu certo, mas é muito arriscado reagir, né? É, realmente, realmente é muito arriscado, não é orientação, inclusive a polícia militar orienta que não reajam a nenhum assalto. Agora, tenente, a arma desta vítima, né, do proprietário da pizzaria, é legalizada, está tudo certo com ela? Sim, sim, a arma está devidamente legalizada. Nós vamos ouvir a vítima desse assalto, que é o proprietário da pizzaria, que agiu em legítima defesa. Ô meu amigo, como é que foi que tudo aconteceu? Eles deram a voz de assalto, mandou a gente levantar a camisa, eu levantei e esperei a melhor hora, reagir, disparei contra os dois. E o segundo correu, o primeiro já caiu logo de cara e foi isso. E o senhor tem o porte de arma, tudo certinho? Tem a posse, tem a posse aqui na pizzaria, já tem mais de dois anos. O senhor acredita que se eles tivessem visto a sua arma, o desfecho poderia ter sido pior, né, poderia ter sido o senhor morto? Com certeza, eu não só eu, quanto quem estava comigo lá, né. Agora, posteriormente, a identificação dos suspeitos e o caso fica a cargo da polícia civil, né, tenente? Sim, no momento a perícia, a perícia da polícia civil está realizando seus trabalhos, então nós vamos trabalhar com a identificação dos indivíduos, o agente que sobreviveu está preso pela prática do roubo tentado e agora a polícia civil vai dar prosseguimento nas investigações. É isso, gente, o Alterosa Alerta mostrando pra você a dura realidade, mais uma vez, né, vocês viram, a vida do crime só termina em ser, 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 cadeia, cadeira de rodas com o caixão. É, meu amigo, minha amiga, esta vítima, vale ressaltar que ele tem o porte de arma e ele faz curso de tiro. Então ele foi muito ágil, Tiago, os bandidos chegaram lá, anunciaram o assalto, perdeu, é o assalto, levanta a camisa, dando uma geral na vítima. Naquele momento ele gelou, porque ele estava armado, a PT 380 dele estava na cintura. Os caras não sabiam, não, Renato? Porque é de ferro, é raro você ver o assaltante, ele levanta a camisa. Não, né, não, eu quando fui assaltado, quando fui vítima de sequência elétrica, a primeira coisa que eles fizeram foi me dar uma geral. Porque, via de regra, quando é um homem mais jovem, ele tem 28 anos, os caras dão uma geral na vítima. Porque pode ser um policial, né, no pensamento do bandido, no pensamento da vida louca, pode ser um policial, pode ser alguém que tem arma. Então eles pediram pra ele levantar a camisa pra dar aquela geral. Nisso ele, ó, pá, 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 pipoco pra todo lado, fi. O camarada foi ninja. Mas a gente tem que alertar que ele tem treinamento, estava regularizado. Não adianta você agora, você tem seu barato, ah, vou comprar uma arma, vou guardar aqui, que é igual filme, que eu já vou chegar e fazer como o cara fez ali não, né, Renato? Até porque, se você tiver uma arma, você tem que saber usar, né, primeiro tem que ser legalizado, né, primeiro tem que ser tudo legalizado, segundo, você tem que saber usar arma, porque senão o feitiço vira contra o feiticeiro, né, você pega lá, como é que é, não sabe destravar, aí, meu filho, aí é muito, e reagir é muito perigoso. Até fiz uma enquete no meu Insta agora, arroba Renato Rios Neto, você teria coragem dessa reação, se você tivesse a arma, você também teria a mesma atitude? E é claro, né, não estamos aqui julgando o trabalhador, por quê? A pandemia não foi nada fácil, né, Tiago? Principalmente pro dono de restaurante, a gente sabe. E o camarada trabalha muito, tá com essa crise dos alimentos, tá tudo caro, aí vem os bandidos, os pilas, levar o que é dele? O camarada, se tiver a chance, reage mesmo, mas... O cara que é ladrão, Renato, é o risco do ladrão, é o risco do negócio, meu filho, tá, ah, você é macho pra caramba, vai meter a pita, vou roubar, bem feito. Tem um delegado, que até seu amigo, doutor Claudio Uch, que ele fala o seguinte, são os riscos da profissão, o camarada escolheu ser bandido, é um acidente de trabalho, né, se for pensar nesse sentido, é o que eu falo sempre, né, a vida do crime, o que que eu falo, Tiagão? Termina sabe como? Três maneiras, Renato. C! 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 Cadeia, cadeira de rodas ou caixão. É, assim, claro que o bandido tem família, tem mãe, a gente lamenta pela mãe. Ele não tá pensando na família dele, não, Renato. Você não tá pensando na família dele, ele não tava na rua roubando, não, rapaz? Pois é, infelizmente ele escolheu esse caminho, o caminho tem o C, C, C. Agora, enquanto o rapaz aí, o trabalhador, ele agiu em legítima defesa, ao meu ver, a polícia entendeu do mesmo jeito. Porque a família dele tava trabalhando, né, ele tava levando sustento pra família dele. A mãe não tem culpa, né, Tiago? É o C, P, meu coração. É, mas é, eu vou ficar preocupado, meu filho sinto muito, a sua filha foi lá caçar indaca, achou. Ô, Renato, você falou, você tem cara de indaca, você tem cara que era aquele aluno tentado, hein, Renato? Eu era, mas, ó, mais uma vez a gente ressalva, né, Tiago, que eu acho que é importante. Reagir nunca é uma boa ideia, nesse caso deu certo, mas poderia dar muito errado, né, então, você, quando é vítima de um assalto, no meu caso, só esse relato pessoal rapidinho, né, Tiago, porque eu fiquei com a PT na cabeça mesmo ali, ó, mais de duas horas. Eu pensei o tempo todo ali se tinha algum jeito, mas não tinha, cara, eu ia, né? Obrigado.